Na fazendinha animada o dia já começou Taca e boi no pasto, já o sol esquentou Galo canta bem alto, galinha no chão Pato nada na lagoa, que diversão O gato e o cachorro também quer brincar Porco se revira na lama feliz da vida Pavão exibe as cores, na dança tão querida Cada um com sua graça na fazenda a brilhar Os pássaros e as aves, feliz a cantar Animais tão diferentes, juntos a cantar Vem pra fazendinha, vem você também Viver aventuras, com a gente vem Com vaca, boi e galo, a festa é geral Galinha, pato, porco e pavão É o mundo animal além do quintal Na fazendinha animada o dia já começou Taca e boi no pasto, já o sol esquentou Galo canta bem alto, galinha no chão Pato nada na lagoa, que diversão O gato e o cachorro também quer brincar Porco se revira na lama feliz da vida Pavão exibe as cores, na dança tão querida Cada um com sua graça na fazenda a brilhar Os pássaros e as aves, feliz a cantar Animais tão diferentes, juntos a cantar Vem pra fazendinha, vem você também Viver aventuras, com a gente vem Com vaca, boi e galo, a festa é geral Galinha, pato, porco e pavão É o mundo animal além do quintal